Como que a tecnologia e a conectividade ajudam na preservação do meio ambiente numa região como a região norte, que é tão necessária no Brasil e no mundo? Bom, a tecnologia tem várias frentes que ela pode ajudar, desde coisas muito grandes, monitoramento de desmatamento, monitoramento de queimada, de outros impactos que são de grande escala, então tem um alerta rápido para o governo, para a fiscalização atuar, mas a gente gosta muito de ressaltar também a outra ponta, as comunidades que habitam a Amazônia, que mantém a Amazônia de pé, que mantém a floresta de pé, e o quanto a tecnologia, ela empodera, ela coloca as pessoas no mundo digital, ela empodera as comunidades para divulgar suas comunidades, divulgar seus serviços, para se capacitar, para ter contato, para ter educação, e para desenvolver novos produtos, a bioeconomia está aí com cadeias de vários produtos da Amazônia que não precisam derrubar a floresta, então a gente gosta de falar do macro até o micro, e como isso está conectar as pessoas e colocá-las no mundo digital, no mercado também faz muita diferença para elas. Esses dados que são gerados, de alguns programas que já estão acontecendo e outros que vão vir, esses dados vão para onde? Como que vocês vão trabalhar com esses dados? Ótimo. O projeto, por exemplo, que a gente tem em parceria com a Huawei a nível global, depende. Tem dados que vão para universidades, tem dados que vão para o governo, por exemplo, para o IBAMA, de monitoramento de desmatamento, por exemplo. Tem dados que vão para as próprias comunidades, para elas poderem ter mais liberdade para usar esses dados. Depende muito do projeto, a gente, por exemplo, é clássico trabalhar com rádio radicular ou armadilha fotográfica, então esse dado vai geralmente para pesquisadores que trabalham com as espécies que estão sendo alvo do monitoramento. A gente na UICN tem uma rede de mais de 15 mil especialistas vinculados nas comissões, que a gente tem comissão de espécies, comissão de áreas protegidas, então depende muito para onde vai esses dados, depende do objetivo, mas geralmente são para especialistas no assunto. Com a conectividade chegando, já melhorou a performance? Vocês já conseguiram recolher mais dados? O nosso projeto aqui na Amazônia está começando ainda, então a gente não tem esses dados para contar, mas o resultado global tem sido muito positivo. A gente tem resultados em mais de 300 áreas de conservação no mundo, resultados positivos, desde vídeo de espécies ameaçadas até conseguir trabalhar com comunidades, capacitar comunidades, então tem sido bem positivo. No Brasil ainda estamos esperando os próximos resultados.